E me entristece de ver essa casa com apenas três vereadores nesta sessão. Onde estão as outras pessoas que foram eleitos pelo povo? Não vieram porque era a sessão simplesmente dos três vereadores que organizaram. Vergonha de vocês. Me sinto envergonhada. Não me sinto homenageada, não. Vergonhada. Porque se estão aqui, foram eleitos por todos. E muita gente que está aqui votou em outros. Por favor. Aprendam a respeitar também o profissional de psicologia. Assim como os nossos vereadores. Homenageada nós seremos. Quando a saúde mental do estado do Amazonas e município de Manaus for respeitada também. Meu muito obrigado.